Você é um galo Vem me machucar Você veio pra me machucar Fogueia no meu peito e no meu pé É o galo que eu tenho, mas ciúme Seu cheiro não é perfume, é cheiro de moleque Cheirinho bom, cheiro de mulher Homem fede e funde, seu cheiro é de mulher Seu cheiro é de mulher Morro de ciúme de você Canela que não para de coçar E é medo que perder seu aconchego Dá um beijo no seu medo Dá um beijo, dá Só um beijinho, dá Dá um beijo, dá Dá um beijo, dá Dá um beijo, dá Dá um beijo, dá Querida